Dez, homens leprosos, a lepra era algo que determinava a morte, não tinha cura, não tinha como reverter a vida de um leproso, não tinha como ele ser curado pela medicina da época, não tinha como ele ser curado pela força do braço do homem. Então eles saem os dez desesperados e começam a gritar por Jesus, começam a aclamar pelo milagre, hoje é quarta-feira dos milagres de Deus, é tempo de provocarmos o Senhor, é tempo de gritarmos literalmente dentro de nós, para que o Senhor nos traga uma cura, e que essa cura venha a ser visível, que essa cura venha a ser notável, palpável, cada um de nós, carregamos dentro de nós algumas situações que precisam ser curadas, muitas emoções precisam ser trabalhadas, outras, enfermidade física, psicológica, gente que foi machucada no passado, que não consegue romper, gente que foi maltratada, abusada, quantas pessoas não tiveram uma figura paterna, quantas pessoas que estão aqui dentro dessa casa, que talvez foram traídas, ou que traíram e carregam dentro de si, essa dor, essa mágoa, e o Senhor te trouxe nessa noite para dizer, eu sou Deus que cura, eu sou Deus que liberta, eu sou Deus que transforma, eu sou Deus que muda os ambientes, aqueles dez homens, meu irmão Túlio, saíram desesperados, e eles gritaram até Jesus ouvir, Jesus então, diz para eles, eu não toco nele, mas Jesus disse, vai até o teu sacerdote, vai até o pastor, vai até o pastor da cidade, e quando vocês chegarem até ele, vocês serão curados, escuta isso aqui, tem gente que está dentro da igreja, olha como a igreja numa quarta-feira está linda, vem para essa casa, mas tem dificuldade de obedecer, a direção que Deus está dando, não tem nenhuma dificuldade em obedecer as leis terrenas, mas aquilo que Deus estava dizendo, tem gente que tem dificuldade, deixa eu dizer uma coisa para você, o teu milagre está logo depois da tua obediência, se eu não entender, eu vou repetir, o teu milagre está logo após a tua obediência, quanto maior for o nível da sua obediência, maior será a resposta de Deus para a tua vida, tem gente que está na igreja, mas não consegue obedecer o dono da igreja, tem gente que vem na igreja, que entra na igreja, mas o Deus da igreja não entra nele, o que Deus está querendo trazer ao meu coração, está trazendo ao teu coração nessa noite é, Ele é a cura que você precisa, mas antes de curar, Ele quer ser o seu Senhor, Ele quer ser alguém que vai dar destino a tua vida, Ele não quer ser um Deus, que você aperta uma, como a lâmpada mágica, e Ele vem te dar três desejos, você pede três pedidos, Deus Ele não quer somente ser o médico dos médicos, Ele quer ser Senhor dos senhores, quanto mais você obedecer a direção que Deus te der, mais milagre de Deus nós teremos, Ele disse, ei, está leproso? Vai até o tacerdote, vai até o pastor da casa, e então eles começam a andar, e quando eles começam a andar, eles nem chegam perto, quando eles estavam indo em direção, que Deus, que o Senhor através de Jesus deu a eles, eles percebem que eles foram curados, hoje é a quarta-feira de milagre, eu quero profetizar que no começo da sua caminhada, o milagre já chegou a passar, vou repetir, porque tem gente com fé nessa quarta, não será no meio nem no final, o milagre começará no começo da tua vida, deixa eu tentar simplificar para você entender, quando eles começaram a andar, o milagre aconteceu, tem gente que Deus está esperando começar, tem gente que veio nessa casa e está dizendo, eu não tenho força, a Ierbe começou na pior fase da minha vida, eu não tinha força, mas eu tinha coragem e obediência, deixa eu dizer para você entender, Deus está procurando força, Deus está procurando coragem, eu vou dizer até você entender, Deus está procurando coragem, para quê? para romper na direção que Ele tem mandado você, romper! Tem que começar, tem gente que fala assim, ah eu não estou bem para começar, meu irmão começa para você ficar bem, ah hoje eu não estou bem para ir na igreja, vai na igreja e fica bem, ah eu estou cansado, quem renova as suas forças é Ele, o poderoso é Ele, essa palavra Deus me deu aqui agora no altar, sabe, não é no meio, não será no final, será no começo, tem gente que vai começar, já vai começar a ver a diferença, escuta isso, cadê a vitória, vem cá, meu auxiliar, simplificando, os leprosos andando, aí o Senhor deu uma palavra, vai até o sacerdote, Darlan você tem cara do Senhor, usar um forte, diga assim ó, vai até o sacerdote, vai até o sacerdote, ó assim, de trofão, Senhor mesmo é, meu Deus, aí os leprosos começaram a, andar, aí talvez a orelha caia de um, cai o dedo lá no chão, o dedinho, pega o dedo, aí, aí caindo a orelha, aí eles começaram a andar, porque tinha uma palavra, tinha uma, direção, a direção era ir até o sacerdote, o sacerdote lá tocando, queimando incenso, glória, e ele estava queimando, aí os leprosos começaram a andar, quando eles começam a andar, quando eles começam a andar, parece que ele está melhorando, meu dedo não está caindo mais, meu Deus, meu dedo não está caindo mais, está até bonito, e aí começa a andar, e eles vão andando, e quando eles começam a andar, ele percebe então, que eles estavam curados, vou liberar sobre a tua vida, quando você começar a andar, quando você começar a cumprir o propósito, tudo aquilo que te paralisava, eu vou dizer até você tirar o pijama, para dar um glória, tudo aquilo que te paralisava, não te paralisará mais, tudo o que te vergonhava, não te vergonhava mais, se eu prego por uma igreja viva, levando essa mão direita, a tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui dentro de mim, pôr,